Boa escolha! Você sabia que mais de 80% das pessoas não sabem que tem cárie, doença periodontal e precisam de tratamento ortodôntico? Com o programa Odonto Case nas escolas, além de promover a saúde, você poderá ter um ótimo instrumento de captação de pacientes, fazendo parcerias com as escolas locais. Com o seu Odonto Case, você poderá examinar os alunos e informar os seus responsáveis. As estatísticas mostram que 20% dos alunos que foram examinados procuram um profissional que lhe relatou sobre o problema. E o que fazemos com os outros 80%? É simples. Ligamos para os responsáveis e orientamos quanto à saúde oral de seus filhos. Nós podemos lhe ajudar com estratégias para alcançar esse mercado. Logo após adquirir o seu Odonto Case, o nosso fundador, Dr. Marcelo Schiette, dá uma olhada na história dele aqui no nosso site, vai lhe oferecer uma mentoria online com estratégias e técnicas para você alcançar o seu sucesso. Clique aqui, quero falar com você!